Senhoras e senhores, vamos para a nossa sexta aula. Agora que você já conhece um pouco do nosso simulador OQI, nós iremos já conectar ele ao Wi-Fi e ao MQTT. Então vamos abrir aqui o nosso ESP32. Vamos procurar aqui aquele formato em branco. Ele tem um template aqui bastante simples. E agora nós precisamos adicionar aqui o nosso código do PubSubClient. Para isso eu vou utilizar o exemplo. Só que aqui é um pouquinho diferente. Você vem aqui no Library Manager. Primeiro nós precisamos buscar a nossa biblioteca. Vem aqui nesse mais e vamos adicionar uma nova biblioteca. A biblioteca é a PubSubClient. Ela está aqui. Ela já veio. Só que não vai aparecer aqui os exemplos. Então eu vou procurar ele lá no GitHub. Vem aqui nesse interrogação. Vou entrar aqui no site do autor da biblioteca. No GitHub do autor da biblioteca. Tem o site dele. O nome dele. NickRio. E aqui é o GitHub que eu preciso. Vou abrir aqui os exemplos. Tem vários. Aqui toda a documentação da biblioteca. Nós vamos aqui nos exemplos. Os mesmos exemplos que aparecem lá no Arduino aparecem aqui. Vou abrir aqui o MQTT ESP8266. Que é o que nós já usamos em outras aulas. Vou abrir aqui. Vou selecionar todos os pacotes aqui. Ctrl A. Ctrl C. Vou voltar lá para o meu código. Agora é no sketch. Volta lá para o sketch. Vai copiar junto com esse. Deleta esse e dá o Ctrl V. Vou apagar aqui alguns comentários. Devo lembrar que a biblioteca que a gente usa é o Wi-Fi.h. O PopSubClient. Que é a conexão com o MQTT. Aqui é onde eu tenho as credenciais. Para acesso à rede. E ao MQTT. No nosso caso. Nós usaremos o nosso mosquito. O site dele é test.mosquito. Cuidado aqui. São dois t's. .org A senha. Não é a senha da sua rede. E o SSID também não. Então você vai precisar. De mais alguns detalhezinhos aqui. Então você vem aqui no Libraries. TXT aqui. E ele vai te dar uma documentação do OKLINE. Siga o link aqui. E aqui. Procura por. Bibliotecas. Wi-Fi ESP32. ESP32. O nosso SSID. É esse carinha aqui. Ele fornece um ponto de acesso virtual. Que é chamado de OKLINE Guest. Aqui. É esse o cara que eu preciso. Ele está até um código de exemplo aqui. Mas. No nosso caso. A gente só precisa mesmo do nome aqui. Do meu. Do meu SSID. Então eu vou dar um CTRL C. E já vou colocar ele lá. No meu código. Volto lá para o sketch. Vou colocar ele aqui. A senha. Não tem. Então aqui fica sem senha. Beleza. Então as credenciais para acesso à rede. E a UEMQTT mosquito. Vamos pôr um mosquito aqui. Jóia. Esses dois. Aqui embaixo. Wi-Fi Client. E Pub Sub Client. É onde eu vou estabelecer. É dar um nome para o meu cliente. Onde ele vai passar parâmetros do Wi-Fi. Para o Pub Sub Client. E vice-versa. Eu vou chamar de. O QI. Underline Client. Já vou copiar daqui. CTRL C. E vou passar para cá. Aqui embaixo. Isso aqui eu vou apagar tudo. Não vou pôr nada aqui. Vou tentar ser mais breve. Então vou alterar muito pouco aqui do nosso código. Aqui é a biblioteca do Setup Wi-Fi. Onde ele vai fazer a conexão com Wi-Fi. Então enquanto o meu Wi-Fi não estiver conectado. Eu coloco os pontinhos na tela. Quando ele se conectar ele vai aparecer lá conectado. E vai pegar o IP. Do meu ESP virtual aqui. Esse random aqui eu vou tirar daqui. O demais aqui eu vou deixar do jeito que está. Depois você vai alterando. À medida que for necessário. O callback eu não vou fazer hoje. Eu vou tirar ela dessa função inteira. O reconnect é a função aqui. Que vai fazer a conexão com o MQTT. Eu vou deixar do jeito que está. Porém esse cliente ID aqui. Eu não costumo usar. Vou tirar também. Muita atenção aqui. Para quem é a primeira vez que está mexendo aqui. Normalmente acaba dando essa mancada. Vem aqui em cima. O nosso cliente. Ele é esse cara aqui. O nome que você deu. Vou dar um CTRL-C aqui. Vou trazê-lo aqui para dentro. E vou colocar entre aspas dupla. Então a gente vai entender. Isso aqui é uma string. Olha. Então. Se o meu cliente. Não estiver conectado. Ele ficará pintando aí no meu monitor serial. Que está tentando a conexão. Se ele se conectar ao meu cliente. Que é o cara que eu defini aqui em cima. Aí sim. Ele vai aparecer conectado. Botando aqui. Esses daqui eu não vou usar agora. Vou tirar esses dois aqui. Aqui. Vou deixar do jeito que está. Então se ele se conectar. Ele vai pintar lá. Conectado. Beleza. Agora. Vou para o meu setup. O meu SP32 não tem esse built-in aqui. Então eu vou precisar. Colocar o pino dele mesmo. Vou usar aqui o pino 2. Só que eu não vou usar só o 2. Vou usar também o pino 15. Mude. É lógico que eu escolhi isso aqui aleatório. Você pode escolher aí. Respeitando lógico. Os limites aí do SP32. Ele também será uma saída. A ideia é colocar dois LEDs. Um para acender quando ele se conecta ao Wi-Fi. E outro para acender quando ele se conecta ao mosquito. Aqui é somente a comunicação serial. Inicializando a comunicação serial. Aqui ele inicializa o Wi-Fi. O meu setup Wi-Fi. Que é todo esse código aqui. O meu cliente MQTT eu vou precisar. Ele trabalha com a porta 1883. Que é a porta do MQTT. O callback eu vou tirar. Beleza. Agora. Eu vou lá para o meu loop. Aqui no loop. Eu vou deixar somente o Hi-Connect. E depois você pode ir acrescentando outras coisas. Na medida que você vai ganhando mais confiança. Beleza. Eu acho que aqui ele já vai se conectar. Porém eu não vou ficar sabendo. Se ele se conectou ou não. Além do monitor serial. O ideal seria colocar alguma coisa visual. Eu vou acrescentar agora aqui. No meu. No hardware. Dois LEDs. Primeiro o LED. Vou deixar ele na cor azul. E ele será para indicar que eu estou conectado ao Wi-Fi. O LED lembrando. Ele trabalha com. Dois volts. A tensão nele é dois volts. E o ESP trabalha com 3.3. Portanto não é conveniente eu ligar ele direto. Vou precisar de um resistor. No caminho. Não adianta deixar o resistor muito alto. Porque senão eu posso perder também o meu LED. Ou ele não acender. Muito alto. Ele não acende. Muito baixo. Ele pode queimar. Vou colocar no pino 2. Beleza. Vou fazer a mesma coisa. Um outro LED. Vou deixar esse outro LED vermelho mesmo. Melhor. Vou deixar ele roxo. Cor do MQTT. Ele vai indicar que o MQTT está conectado. Eu vou usar aqui o pino 15. Também passando por um resistor. Esse resistor aqui eu não vou deixar de 1K não. 1K eu acho muito alto. Vou colocar 150 ohms. Cuidado. Muda para ohms aqui. De novo. Vamos pegar o resistor. Traz ele para cá. Vamos alterar o valor. 150 ohms. Vou pegar aqui o pino 15. E vou fazer a conexão aqui com esse resistor. O anodo do LED. Aqui eu liguei errado. Vou tirar aqui. O anodo do LED. Ele tem que estar com o resistor. Então vou inverter esse LED aqui. Vou inverter esse aqui também. E o catodo tem que estar com o terra lá. Vou ligar esse aqui também. Beleza. Os dois vão para o terra. Os dois catodos vão para o terra. Vou pegar esse aqui primeiro. Vamos fazer a trilha dele aqui. Opa. Não rascou. Ali. Vou pegar o segundo. É no mesmo lugar. É o gene dele. Beleza. Então esse aqui está no pino 2. Vai indicar que o meu Wi-Fi está conectado. E esse vai indicar que o meu MQTT está conectado. Joia. Então agora nós vamos criar uma função. Na verdade. São duas funções aí. Para cada um desses caras aqui. Então vamos lá. Minha primeira função vai ser conectada ao Wi-Fi. Então vamos aqui. Pode. Conectado. Underline Wi-Fi. Beleza. O nome você pode dar o nome que você quiser. Já abre. Já fecha uma chave aqui. Já vamos pegar esse nome aqui. Já vamos jogar ele aqui direto. No nosso loop também. Vamos já criar outra também. Você vem aqui. Mais um espaço. Void. Void. Conectado. Mosquito. Uma função também pode dar o nome que você quiser. Já testei também com o Hive Mac lá. Beleza. Joia. Vou jogar ele para dentro também. Só não pode esquecer de pôr o ponto e vírgula. Aqui tem que ter o ponto e vírgula e aqui também. Beleza. E agora eu vou criar um código aqui que se ele se conectar ao Wi-Fi ele acende o LED azul. Criar um código aqui que se ele se conectar ao broker ele acende esse roxo aqui. Aqui o comando é C. Eu vou pegar uma parte do comando lá da minha biblioteca Setup Wi-Fi. Da minha função Setup Wi-Fi. É esse cara aqui. Só esse aqui. Ctrl C. Vou trazer ele aqui para dentro. Ctrl V. Então se o Wi-Fi status. Precisa colocar mais um aqui. Estiver conectado. Eu quero que ele acione o LED que está no pino 2. Aqui é o DigitalWrite. 2, vírgula. Será High. Se não. Elas. DigitalWrite. Meu pino 2. Será Low. Foi de bola. Aqui já é para ele funcionar. Vamos fazer a mesma coisa aqui com o nosso conectado ao mosquito. Agora eu vou precisar fazer uma leitura da minha biblioteca. É esse aqui. Da minha função. Da minha biblioteca. Da minha função aqui do Reconnect. Vou pegar esse carinha aqui inteiro agora. Cuidado. Esse aqui significa não conectado. Se ele não estiver conectado, ele tenta a conexão. Não é o meu caso. Eu vou pegar e vou mandar acender o LED quando ele estiver conectado. Aqui. C. É o IF. Já vou abrir aqui e vou colar ele aqui dentro. Aí. Mesma coisa. Só que agora eu vou usar o pino 15. Então, DigitalWrite. Vai me guiando aqui. Para não dar aqueles erros de sintaxe lá. 15. Lembre-se que você tem que definir lá em cima. Senão, não funciona. High. Beleza. Se não. DigitalWrite. Meu pino 15. Opa. Espera aí aqui. Uma bugada aqui. Aqui. Aqui dentro. Meu pino 15. Será louco. E vamos ver se nós não demos nenhuma mancada. Ele já deverá fazer essa conexão. Cruzar os dedos e mandar bala. Demora um pouquinho, tá? Eu vou acelerando o vídeo aqui. O senhor pode esperar que vai demorar um pouquinho. Opa. Ele deu erro aqui. Vamos fechar aqui. É aqui. Só apagar essa chave aqui. Agora ele deverá fazer aí a conexão. Então, vamos de novo. Play. Vamos ver. Vamos ver. Olha lá. Olha, ele está tentando conectar. Conectou. Até que foi rápido, hein? Show de bola. Agora, para a próxima aula, nós vamos enviar dados aí para o nosso Node-Red. Até mais. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.